Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Dia 27 de fevereiro. E aqui a gente está em mais um programa. Cuidados para acalmar a alma. Que bom ter você aqui conosco. Que bom ter mais um dia de meditação da palavra. Espero que você esteja vivendo esse tempo. As palavras são lindas. Não deixe. Não deixe de assistir. Não deixe de meditar. Tem muita coisa que Deus quer falar com você. E não é só um ouvir. É um ouvir que nos transforma. É um ouvir que nos torna pessoas melhores. Então vamos lá. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhe se responderá. Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos. Então o Rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste tempo de conversão, neste tempo quaresmal, este tempo em que estamos aí usando para deixarmos de ser cabritos, para nos tornarmos ovilhas. E é tão interessante porque, até eu não tinha esse conhecimento, mas aí depois eu fui entender por que esse paralelo dos cabritos e das ovelhas. As ovelhas, elas são mais dóceis no rebanho. Os cabritos são mais nervosinhos, mais desobedientes. Então o cabrito é aquele que vai lá e dá a cabeçada, aquele que ataca. Ele é aquele que foge, aquele que não obedece. A ovelha não. A ovelha é obediente. Então é interessante a gente poder também ter esse entendimento desse paralelo que a palavra de Deus faz. Mas assim, título de curiosidade primeiro. Agora, trazendo. Então talvez é o que eu tenho que pensar. Sou obediente ou sou rebelde? Sou ovelha ou sou cabrito? Vim de benditos para o meu... E aí Jesus vai falar, então, olha, os rebeldes vão ser separados dos não rebeldes, daqueles que são obedientes. E os obedientes, eles serão chamados para o reino dos céus. E os outros vão ser dispensados, vão para o fogo eterno. É uma explicação que Jesus vem dar. E aí o que ele fala? O que nos torna obedientes? Qual a atitude? Eu gosto dessa palavra porque aqui está bem resumido para nós o que Deus espera de mim. O que Deus espera de mim? Então às vezes a gente está ali só vivendo o que eu espero de Deus, o que eu quero de Deus. Eu quero meu milagre, eu quero minha graça, eu quero poder crescer profissionalmente, eu quero poder ter saúde, quero poder viajar, quero poder ter filhos, ter minha família. Eu quero que meus filhos entram na faculdade, eu quero que meus filhos tenham um emprego. Então assim, a gente vai querendo, querendo, querendo. A gente sabe muito bem o que nós queremos de Deus. A palavra hoje está dizendo o que Deus quer de nós. Então ele fala, olha, vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Então, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus espera e quer de nós, vai ter essa herança. O reino dos céus. O que precisa ser feito? O que eu preciso fazer? Pois eu estava com fome, me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. E eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente, cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Jesus apresenta aqui a caridade. Jesus apresenta aqui a compaixão. Jesus apresenta aqui um convite para descruzarmos os braços. Olhar o irmão, enxergar a sua necessidade e não lavarmos as mãos. Mas ali fazer algo. Estava doente, fostes visitar. Estava nu e ali me ofereceu uma roupa. Eu estava ali preso e fostes ali cuidar de mim. Entende? Jesus está apresentando isso. Estava com fome, me destes de comer. E aí a gente pode entrar até em contato com a campanha da fraternidade que fala sobre a fome. Dá-lhes vós mesmos de comer. E às vezes a gente está ali falando, ah, o governo, é a direita, é a esquerda que tem que fazer. E um não faz, o outro não faz. A palavra está dizendo, faça você. Faça você. Comece por você. Faça o amor acontecer. Faça a caridade acontecer. Então, cada vez que nós fazemos isso, fazemos aquilo que Deus espera. Então, aqui está apresentado para nós aquilo que Deus espera. Cada vez que nós fazemos isso para o próximo, nós estamos fazendo isso para ele. Porque, depois você pergunta, mas quando que a gente fez isso para o Senhor? Quando que a gente foi te visitar? Quando que a gente te cobriu? Quando? Quando você faz isso para um dos pequeninos? É muito bonita essa passagem. É a capacidade de enxergar Jesus no irmão. É a capacidade de olhar, você está ali entregando e falar, é Jesus. É para Jesus que eu estou fazendo isso. É por Jesus que eu estou fazendo isso. Entende? Então, quando nós conseguimos... Então, e é bonito, sabe o quê? O bem que a gente faz volta. Tem gente que fala, ah, eu parei de fazer, porque não adianta nada, o mundo não melhora. Irmão, o bem que você faz volta para você. Não fica perdido. Não está perdido. Ele volta. E aqueles que não foram capazes de fazer isso, o que acontece? Vai ser expulso ali. Vai ser enviado para o fogo eterno. Mostrando que muitas vezes nós vamos nos perdendo e perdendo o céu. Porque não conseguimos ali fazer o bem. E eu gosto muito de explicar um ponto, porque muitas pessoas acham que a nossa conversão é só deixar de fazer o mal para fazer... É só deixar de fazer o mal. Ah, eu não faço mal para ninguém, padre. Tá. Parabéns. 50% você já venceu. E os outros 50? Mas quais são os outros 50? E o bem? Começou a fazer? Porque não é só não fazer o mal. Eu não faço o mal e começo a fazer o bem. E eu abandono o pecado e começo ali a viver uma vida de doação. A palavra de hoje vem falar desse bem. Que nós precisamos passar por essa vida e deixarmos o bem construído. O bem que você faz vai te ajudar no céu. Então, não sei se você tem ou não tem feito algum bem. Então, não sei qual que... Mas eu te convido. Falo que tem N oportunidades de fazer o bem. Faça o bem. E ele vai voltar para você. E faça com esse princípio. Eu estou fazendo e enxergando nessa pessoa o rosto de Jesus. Então, vamos pedir essa graça na nossa vida. Que a gente possa, a cada dia, enxergar no pobre, no enfermo, no preso, né? Todos aqueles que são excluídos. Todos aqueles que estão ali marginalizados na sociedade. Que a gente possa enxergar o rosto de Jesus neles. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.